Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Eneida Queiroz, eu sou historiadora do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, e além de historiadora, eu sou youtuber e romancista. E é pra falar sobre o meu romance histórico, A Mulher e a Casa, que eu tô aqui hoje, pra falar sobre a pesquisa. Vamos introduzir o assunto, né? A Mulher e a Casa é um romance sobre a história de Eufrásio Teixeira Leite e Joaquim Nabuco. Pra quem não conhece rapidamente a história, Eufrásio Teixeira Leite nasceu em Vassouras, né, em 1850, na casa, a casa em que ela nasceu hoje é o Museu Casa da Era, um dos museus do Ibram, do Instituto Brasileiro de Museus. E ela é muito famosa hoje em dia porque Eufrásio foi uma financista, ela foi uma das primeiras mulheres a investir na Bolsa de Valores, né, e ela fez isso com grande sucesso, né, ela herdou uma fortuna dos pais dela quando os pais morreram, e ela, quando ela faleceu em 1930, já com 80 anos de idade, ela tinha já multiplicado esse dinheiro que ela herdou. Eu costumo dizer que Eufrásio foi rica por herança e milionária por talento. E como é que tudo começou? Quando eu tava no trabalho, me pediram pra fazer a Via, o Ibram tinha uma ideia de fazer uma coleção de livros sobre os museus menores, né, sobre as unidades 2 e 3, como o Museu do Ouro, o Museu de Caeté, o Museu de Alcântara, né, esses museus pequenos, assim como o Museu Casa da Era. Então, é a coleção Museus do Ibram, eu vou pegar aqui pra vocês verem. E como eu era a historiadora do andar, eu, inclusive, participei da confecção desses três aqui, né, que é o Museu Casa da Era, é o Museu de Arqueologia de Taipu, que fica em Niterói, e o Museu Casa de Benjamin Constant, que fica no Rio de Janeiro mesmo. Eu era recém-concursada, cheguei no Ibram em 2010, né, no primeiro concurso que o Ibram teve, né, concurso específico para o Ibram e não o do pessoal que veio do IPHAN. E eu não conhecia nada sobre o Museu Casa da Era, nem conhecia nada sobre Eufrase. Esse pequeno resumo que eu fiz pra vocês foi justamente ao fazer uma pesquisa que eu não sabia por qual museu começar, já que todos eles mereciam um livro e precisavam de um livro. E aí, ao fazer essas primeiras pesquisas, eu vi a história dessa mulher, eu vi a história dessa casa e me interessou muito. Não só a história da Eufrase é muito interessante, como vocês puderam ver, além desse sucesso financeiro que ela teve, existe uma outra questão na história dessa mulher, que é o fato de que ela nunca se casou, nem teve filhos, né, no século XIX e no início do século XX, né, quando a razão de ser de uma mulher naquela época era o casamento e a procriação. Mas, apesar disso, ela sim teve um noivo. Ela teve um romance que durou 14 anos e é uma dessas histórias de amor que não dão certo e que arrebatam o coração de qualquer pessoa que descobre essa história, né? E ela... Qual foi esse noivo? Quem foi esse romance? Ninguém mais, ninguém menos do que Joaquim Nabuco, que é um dos grandes abolicionistas do Brasil, né? Uma das grandes mentes do Brasil, um dos grandes intérpretes do Brasil. Inclusive, o dia do historiador é dia 19 de agosto, que é o dia de nascimento de Joaquim Nabuco, porque ele também é considerado, além de ter sido diplomata, jornalista, escritor, advogado, ele também é considerado um historiador pela biografia que ele fez do pai, né? Ao escrever um estadista do império, o pai do Joaquim Nabuco foi senador, né? Senador e foi ministro também, ele foi ministro da justiça. Ao escrever a biografia do pai, Joaquim Nabuco estava fazendo bem uma biografia do império brasileiro, né? E ao escrever o abolicionismo, que é um libelo, né? Pelo fim da escravidão, ele também faz aí um belo traçado da história da escravidão no Brasil. Então, ele também é considerado um grande historiador. Então, como vocês podem ver, o casal é dinamite e pólvora. E o mais interessante é que ela sendo dona de escravos, não tanto ela, mas mais a família dela, sendo dona de escravos, né? Elas são representantes do escravagismo no Brasil, enquanto que o Joaquim Nabuco e sua família sendo mais representantes da libertação dos escravos, da abolição da escravatura. E eu achava que não podia ser só esse livro daqui pro trabalho, que por sinal, ele está no site do Ibram, qualquer um pode fazer o download do PDF, né? Da coleção. Então, eu achava que essa história merecia também uma ficção. Uma ficção documentalmente embasada, mas historiograficamente embasada. Então, como vocês podem ver, o assunto me interessa de maneira acadêmica, né? A questão da biografia, né? De como os historiadores escrevem biografia. Mas não só os historiadores que fazem biografia. Pra mim, os museus casa também fazem biografia. E é interessante estar falando com vocês, porque o Museu Casa de Rui Barbosa é o primeiro museu casa no Brasil, né? E a gente não pode perder de perspectiva que os museus casa, eles contam uma narrativa da vida de alguém, né? Às vezes não é da vida de alguém, mas é da vida de uma família, ou às vezes até mesmo da vida de um grupo social. Mas eles fazem, eles biografam. Então, as mesmas preocupações que devem estar pautando, né? Um historiador ao fazer uma biografia, também devem pautar todas as pessoas que trabalham num museu casa, né? E que estão fazendo esse trabalho. E que questões são essas, né? Quais são os desafios da biografia? Basicamente, é o biógrafo, né? E no caso também os museus casa, eles tentarem fugir ao máximo daquele conceito de ilusão biográfica, né? Do Pierre Bourdieu, que é essa ideia de que os personagens, eles são coerentes e estáveis, né? De que eles estavam traçados, assim, desde a infância deles, a se tornarem aquilo, né? Aqueles heróis. Então, você, o biógrafo vai narrando a infância e a adolescência de um determinado personagem, como se ele estivesse fadado a ser aquilo que ele é na vida adulta e famoso pela vida adulta, né? Como se eles nunca tivessem tido dúvidas, como se eles tivessem sempre tido essa coerência, né? De vida. Como se eles nunca tivessem desistido de nada. Como se eles nunca tivessem tentado alguma outra coisa. Como se eles nunca tivessem falhado em nada. É isso, basicamente, que o Bourdieu chama de a ilusão biográfica, né? E então, que a gente deveria fugir disso ao máximo, né? E tentar mostrar aos personagens, o fazer do personagem, né? O fazer-se do personagem, né? De como ele se constrói daquela forma, né? Mediante vários erros, erros e acertos, e dúvidas, e certezas, né? E nessa ele vai construindo a sua trajetória. Que foi aquela, mas que poderia ter sido outra. Então, além dessa questão da ilusão biográfica, o biógrafo, ele enfrenta uma encruzilhada narrativa, né? Porque, muitas das vezes, ele encontra lacunas documentais. E ele tem que dar pequenos saltos da forma mais fundamentada possível e sempre narrando ao seu leitor, se for um biógrafo, né? Que está fazendo uma biografia escrita, ou se for um caso de um museu casa, narrando isso aos seus visitantes, né? Ou então um folheto que foi escrito, um site que foi feito, informando a eles que esse é o momento de salto, né? Do tipo, isso é uma coisa que nós supomos da forma mais embasada possível, mas é sempre uma suposição, porque são esses momentos de salto, né? Nas lacunas documentais. Mas, além desse problema das lacunas documentais, que tem esses saltos, além disso, mesmo quando você tem um documento, o historiador, ou no caso, o museu casa, ele interpreta algumas informações que chegam na sua mão. É isso, no caso do museu casa da era, no caso da Eufrase, a gente tem bastante, né? Um dos casos clássicos, por exemplo, é o fato de que Eufrase, como eu falei pra vocês, ela foi uma financista, ou seja, ela sabia matemática financeira muito bem, né? Ela, ao final da vida dela, gente, quando ela morreu com 80 anos de idade, lá em 1930, ela tinha ações em quase 300 empresas ao redor do mundo. E ela operava com oito moedas diferentes. E o pai dela, né, como ele tinha uma espécie de banco lá em Vassouras, uma casa de descontos, né? Porque o pai dela, ele era um comendador, ele era uma pessoa que mexia com o financiamento do café, né? Ele emprestava dinheiro pra cafeicultores e cobrava juros disso, obviamente. Uma das informações que eu dei nesse livro daqui, ao escrever esse livro, né? É uma informação que eu estava dando, que eu estava escrevendo, é de que quem ensinou matemática financeira à Eufrase foi o pai, e isso parece ser uma informação, de fato, verídica. E eu dei uma interpretação a isso. Eu disse que ele ensinou matemática financeira à filha porque ele não teve filhos homens. E isso é verdade, o Joaquim José Teixeira Leite, que é o pai da Eufrásia, ele até teve, né, antes das meninas nascerem, eram duas meninas, a Eufrásia e a Francisca. Antes delas nascerem, ele teve um garoto, mas o menino acabou morrendo. E se vendo o pai depois só de duas moças, né, que iam herdar uma fortuna bastante grande, e ele sabia que muitos homens não sabiam mexer com dinheiro, né, porque o dinheiro passava para elas de duas formas na época. Pelo dote, o dote é uma espécie de adiantamento de herança, né, ela quando casa, ela já leva um montante muito grande, que passa para a mão do marido, é o marido que administra esse dinheiro. Então, o pai se vê praticamente fazendo esse adiantamento de herança, né, do dote, entregando dinheiro na mão de uma pessoa, que ele espera que essa pessoa, que esse homem saiba cuidar do dinheiro. E depois, quando ele morre, quando esse pai morre, aí o restante da herança segue para os filhos de novo, né, para as filhas de novo, e mais uma vez na mão do marido, né, para que eles administrem. E Joaquim José Teixeira Leite sabia que muitos homens não sabiam mexer direito com o dinheiro, que é o próprio caso do Joaquim Nabuco, né. Interessante que o Joaquim Nabuco, como eu falei para vocês, né, o Frasa não casou com ele. Ele casou com uma outra moça chamada Evelina. Evelina também era filha de um cafeicultor, né, só que não da região de Vassoura, dali do bairro do Paraíba, mas era mais da região de Campos, né, outra área do Rio de Janeiro. E o dote que a Evelina ganhou ao casar com o Joaquim Nabuco, ele perdeu o dote todo. Ou seja, como vocês podem ver, não eram todos os homens que sabiam mexer com dinheiro. E como o Joaquim Zé Teixeira Leite sabia fazer isso muito bem, porque ele era uma espécie de banqueiro, né, ele que ensinou a matemática financeira às filhas e o Frasa, né, mostrou talento para isso, né. E eu cheguei a dizer que ele fez isso porque ele não teve filhos homens, né, porque ele perdeu o menino dele, então todo o dinheiro que ele tinha ia passar para a mão daquela moça, daquelas duas moças, e elas deveriam saber administrar bem esse dinheiro. Elas vindo a casar ou não, elas vindo a casar poderiam, talvez, até mesmo indicar para o marido, ó, não faz assim, não faz assado, ou não casando, elas administrariam esse dinheiro. Mas aí eu lembro que a própria historiadora que trabalhava no Museu Casa da Era, ela me disse, será? Será que o Joaquim Zé Teixeira Leite ensinou matemática financeira às filhas só porque ele não tinha filhos homens? Se ele tivesse tido filhos homens, ele não teria ensinado? Será que isso não faz parte da formação que o Joaquim Zé Teixeira Leite teve porque ele foi uma pessoa que estudou direito em São Paulo? Então, como vocês podem ver, mesmo quando a gente tem uma informação, a gente interpreta. E, ao interpretá-la, a gente tenta ser o mais embasado possível, mas a gente pode estar delirando. A gente pode estar caindo no terreno da ficção. Então, ao fazer esse tipo de suposição, o melhor é sempre informar ao leitor que, olha, a informação é essa. E a interpretação que a gente faz é provável que, é possível que. O que também torna o assunto interessante porque o próprio visitante do Museu Casa ou o leitor da biografia, ele não fica diante de uma afirmação perempitória e ele também pode ficar pensando será que não? Será que aquilo? E pode pesquisar também em outros lugares para ver se outro... Quem sabe outros pais fizeram a mesma coisa com as suas filhas, né? Quem sabe aquilo não foi um caso único. E coisas... Eu dei um exemplo para vocês, mas existem vários. O outro exemplo que eu também dava é que, não sei se vocês sabem, mas Eufrásia, quando morreu, como ela não tinha... Olha aí! Como ela não tinha herdeiros, porque ela não teve filhos, ela deixou grande parte, mas grande, assim, arrasadora parte da sua herança para instituições de caridade. Instituições religiosas de caridade de vassouras. Uma das grandes beneficiárias foi a Santa Casa de misericórdia lá de vassouras e também as irmãs do Sagrado Coração de Jesus também receberam. E essa informação de que como ela não teve herdeiros, né? E algumas pessoas me falaram será que se ela tivesse tido herdeiro, se ela tivesse tido filho, algum filho, né? Alguma filha, ela não teria deixado também alguma parte? Eu sei que ela não poderia mais deixar 100%, né? Porque quando você tem filho, uma parte obrigatória tem que ir para o herdeiro. Mas será que ela não deixaria ainda uma parte considerável para instituições de caridade, né? Por que que eu estou afirmando uma coisa dessa? Então o biógrafo, ele sempre pode estar resvalando para a ficção, mesmo quando ele tem documentos, né? Que é o documento que eu tenho. Eu tenho o testamento dela que mostra que ela doou tanto para essa instituição, tanto para outra. E eu faço uma interpretação em cima disso e eu posso estar fazendo uma ficção. Então como vocês podem ver, o biógrafo, tanto o biógrafo quanto o responsável, os responsáveis por um museu casa, eles estão sempre andando em ovos. Eles devem estar sempre cientes, né? Desses problemas da biografia, né? Da ilusão biográfica, das lacunas documentais e também do fato de que ele está sempre interpretando alguns documentos. E aí, gente, como esse assunto me interessa, justamente de forma acadêmica, eu fui atrás do historiador Benito Schmidt, até porque eu fiz um artigo para a revista, uma revista eletrônica chamada Ventilando Acervos, né? Do Museu Vitor Meirelles, lá em Florianópolis, que era justamente os museus casas e o desafio biográfico, né? Que falava tudo sobre tudo isso. E o Benito Schmidt, ele fala justamente isso, que a biografia atual, né? A biografia que deve ser feita hoje é a biografia da idade da hermenêutica, né? Da reflexividade. É aquela que considera os múltiplos tempos, né? As reentrâncias, as dúvidas e as angústias do biografado, né? As tentativas e erros do biografado, né? A pluralidade, a complexidade do biografado, né? O fazer-se do personagem, esquecer completamente essa ideia da ilusão biográfica, né? De uma linha coerente que vai dar num fim previsível. Então, a gente já sabe que a biografia tá nesse território híbrido entre a história e a ficção. Mas que o historiador atento, ele não só pode, como ele deve, se afastar da ficção pra poder contar uma história de verdade. Afinal, a história até pode se parecer com romance. Mas ela é um romance verídico. Bom, mas ciente de tudo isso, o que eu resolvi fazer fora do trabalho, pro trabalho eu fiz uma coisa, né? Que é aquele livro da coleção. Mas pra mim, eu achava que aquela história era boa demais pra parar ali e que ela precisava entrar nesse terreno da ficção. Já dizia o Ferreira Goulart que a arte existe, né? Porque a vida não basta. E já existia um romance no Brasil sobre Eufrásio Teixeira Leite. Ele foi escrito por uma escritora muito boa chamada Cláudia Laje. E a Cláudia escreveu Mundos de Eufrásia pela editora Record. Antes disso, o que havia era uma espécie de biografia que foi escrita já há muito tempo por um escritor, se eu não me engano, ele é lá de Vassouras mesmo, o Ernesto Catarino. Esse livro você já não encontra mais em lugar nenhum que circula é uma xerox, né? Inclusive, essa xerox eu acho que eu peguei lá em Vassouras com o pessoal da Casa da Era. É claro que muita informação que o Ernesto Catarino coloca carece de fonte, né? Tem muita informação que ele coloca porque ele ouviu falar. Ele encontrou ainda algumas pessoas já mais velhas, né? Algumas pessoas que quando eram bem novinhas tinham conhecido a Eufrásia já mais velha, né? Ou ouviram a avó falar sobre Eufrásia porque a avó tinha convivido com Eufrásia ou com pessoas próximas de Eufrásia. Então era assim, muita coisa que se ouviu falar, que se ouviu dizer que ele colocava ali, mas carecia muito de fonte. Já sobre o Joaquim Nabuco, né? O que não falta é material. Primeiro porque Joaquim Nabuco, como eu falei pra vocês, ele foi deputado, né? Algumas vezes ele foi deputado, ele foi diplomata, ele chegou a ser inclusive embaixador em Washington. Ele foi o primeiro embaixador em Washington, né? O primeiro embaixador que o Brasil teve. Ele tem vários escritos políticos, né? Ele também tem vários livros, como eu mencionei pra vocês, ele tem o Estadista do Império, ele tem o Abolicionismo, ele escreveu alguns poemas também, ele tentou fazer ficção, mas nesse caso a ficção dele não era grande coisa, né? A melhor parte do trabalho dele é esse trabalho mais focado em sociologia, em história. E o Joaquim Nabuco tinha uma coisa maravilhosa, que aqui no Brasil infelizmente foi muito raro, que é a escrita sobre si mesmo, né? Joaquim Nabuco tinha um diário. Teve vários diários, na verdade. E isso foi muito importante pra que eu fizesse o livro. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu usei pra poder fazer o livro. Como eu falei pra vocês, eu usei o livro do Ernesto Catarino, né? Sobre a Eufrásia. Eu também usei os livretos que o próprio Ifã tinha feito sobre o Museu Casa da Era, né? Então já tinha um pequeno resumo de quem era o Frásia. E sobre o Joaquim Nabuco aí eu tinha muito, muito mais material. A base foi essa biografia escrita pela Ângela Alonso, que é Joaquim, que faz parte do Perfis Brasileiros, né? Que é Joaquim Nabuco. Simplesmente se chama Joaquim Nabuco. Esse trabalho aqui da Ângela Alonso, essa biografia, é exatamente aquela biografia bem feita que eu tava comentando, né? Aquela biografia do período da reflexão, do tempo da hermenêutica, né? Ela é uma biografia que mostra o fazer-se do personagem, né? Que não mostra um personagem já fadado ao sucesso. Ela mostra, né? Os tombos e esteritoma e depois como ele se levanta. Ela mostra como ele se faz. Infelizmente, quando eu escrevia o livro, ainda não, a Ângela ainda não tinha lançado um outro livro muito bom que é Flores, Votos e Balas, que é sobre a campanha da abolição. Esse livro é realmente imprescindível. Mas ele saiu depois. Sobre os diários do Joaquim Nabuco, a editora Bentivy, que é uma editora fundada por uma neta do Joaquim Nabuco, que é a Vivi Nabuco, então a editora Bentivy, junto com a editora Maçangana, eles lançaram finalmente os diários do Joaquim Nabuco, e eles foram imprescindíveis para que eu acertasse as datas, o que ele falava, o que ele pensava. Você, quando mescla isso com a biografia escrita pela Ângela Alonso, faz todo sentido. Além disso, você, quando entra no site da Fundação Joaquim Nabuco, você encontra diversos textos políticos que o Joaquim Nabuco escreveu, e também encontra linhas do tempo com as informações da vida dele, isso vai facilitando o trabalho, o seu trabalho na sua vida de escritor. E aí, gente, como eu falei para vocês, já havia um romance escrito sobre Eufrásia, mas ele era um romance escrito em terceira pessoa, e o que eu queria fazer era algo um pouco diferente. Eu queria trazer justamente toda essa discussão da biografia que eu falei aqui, para dentro de um romance. Então, o livro é todo narrado por uma personagem ficcional que eu inventei, que é uma historiadora que trabalha no Museu Casa da Era. Ela se encanta pela história desse casal, que ela também não conhecia, ela não conhecia a história do Museu Casa da Era, nem conhecia a história dos personagens. Ela se encanta e ela vai narrando a história. Ela não só vai narrando a história, como ela vai mostrando a documentação. E uma das minhas intenções era que as pessoas pudessem ler as cartas que Eufrásia escreveu para Joaquim Nabuco. Porque agora eu vou entrar nesses detalhes para vocês. Como eu falei para vocês, eles namoraram, eles tiveram rolo por 14 anos. Dentro desse rolo houve até noivado, noivado mesmo, de troca de aliança e papéis correndo no Rio de Janeiro para eles se casarem. Então, foram 14 anos de trocas de correspondência. Todas as cartas que Joaquim Nabuco escreveu para Eufrásia não existem mais. Quer dizer, exceto uma que eu vou explicar. Por quê? Porque ao final do romance deles, ele pediu Eufrásia, você por favor, as cartas que eu escrevi para você, você me manda de volta que eu vou destruir. E ela falou, não, não mando não, elas são minhas, mas o senhor fique tranquilo que ninguém vai ler. Dito e feito, ninguém nunca leu essas cartas porque Eufrásia muito provavelmente pediu para queimar essas cartas já no leito de morte dela, um dos últimos pedidos dela foi para que fizessem isso. Ou então, ela pediu para que forrassem o caixão dela e ela foi deitada em cima, né? Teria sido enterrada junto com as cartas. Essa é a versão mais romântica da história, é que eu mais gosto, né? Até porque eu estou fazendo um romance mesmo, não tem problema. Já as cartas que Eufrásia escreveu para Joaquim Nabuco estão guardadas até hoje na Fundação Joaquim Nabuco lá em Recife. Hoje em dia, essas cartas já podem ser lidas por todo mundo porque a Neuza, a Neuza Fernandes, ela resolveu publicar um livro que é justamente um livro que traz toda a documentação que se tem da Eufrásia e do Nabuco impressa para que todo mundo veja. Então, as cartas da Eufrásia, elas estão aqui não só com a letrinha dela mas também a transcrição porque senão fica um pouco difícil de ler, né? no Museu Casa da Era o que nós temos são as transcrições. Transcrições que foram oferecidas pela própria Fundação Joaquim Nabuco fez, né? Então, o que eu faço quando eu consegui com o Museu Casa da Era as transcrições todas, esse aqui é um livro que traz toda essa troca de cartas. Mas, como assim troca, já que as cartas de Joaquim Nabuco não existem mais? é porque eu recriei as cartas do Joaquim Nabuco com base no quê? Com base em toda a documentação que eu tinha acesso e com as próprias cartas da Eufrásia eu vi o que ela falava e vi o que estava acontecendo na vida dele e conseguia responder as cartas da forma mais Nabuquiana possível que eu consegui encontrar. E criei toda uma história mirabolante de como essas cartas foram encontradas. que vocês vão ter que ler o livro para poder descobrir mas elas estavam dentro do museu Casa da Era onde essa personagem é a narradora onde ela trabalhava. E aí o que acontece com essa narradora é que ela ela simplesmente mergulha no século XIX ela mergulha em vidas alheias de pessoas já desaparecidas e começa a viver a vida dos outros. Ela vai ao século XIX e não volta mais é como se fosse um processo de loucura. E por que eu quis fazer um livro dessa forma um livro que trouxesse documentos para que as pessoas lessem os documentos ou que trouxesse referências aos livros que já foram escritos ou que os próprios personagens já escreveram eu trouxe trechos de discursos políticos do Joaquim Nabuco eu trouxe trechos dos seus livros sobretudo o Minha Formação que justamente é um livro que ele já escreve já na República mas relembrando a vida dele é porque eu queria que o público mergulhasse nessa história de uma forma lúdica romanceada mas da forma mais historiador possível lendo documentos e se encantando como um historiador se encanta quando ele encontra a documentação e essa é uma forma de trazer informação sobre a política imperial sobre o período imperial sobre a sociedade brasileira no século XIX da forma mais lúdica possível para o público e uma das coisas que mais me interessa é o fato de que as pessoas melhor aprendem quando elas se emocionam então você trazer parte da história do Brasil que no caso eu digo que esse livro daqui não é um livro só sobre um romance sobre essas duas pessoas mas é um livro sobre a abolição da escravidão ele é um livro sobre a política imperial então como você fazer com que o público em geral não um público que é historiador ou que está fazendo faculdade de história mas como o público pode se interessar em saber a história do Museu Casa da Era a história do Brasil imperial a história da abolição é por isso que eu falei para vocês que teria sido ótimo se a Angela Alonso já tivesse lançado o livro Flores, Votos e Balas antes que eu teria usado bastante do livro também talvez isso aqui fosse ficar bem mais grosso ou seja é trazer um pouco da história do patrimônio brasileiro eu inclusive no livro eu explico o que é um museu casa por que foram criados museus casa por que museus casas existem e assim pelo romance pela história de amor entre duas pessoas você vai comendo pelas beiradas e faz com que o leitor saiba bastante da história do Brasil no século XIX e o mais interessante é que os museus brasileiros a história brasileira de maneira geral ela é povoada por histórias ótimas como essa daqui né e que o que me revolta muito é que normalmente a população brasileira não se interessa pela história do Brasil porque acha que é chata e quando eu vejo esse tipo de informação aqui na minha frente eu fico como é que pode achar impossível alguém não está te contando a história da forma certa você não está conhecendo a história desses museus da forma certa porque se te contassem a história desse museu da forma como eu quero te contar seria impossível você não gostar essa essa é a ideia que me povoa né e baseado nisso eu disse não vou parar nesse livro daqui não eu vou fazer uma coleção que eu vou dar o nome de histórias poéticas dos museus então eu vou escrever vários romances que se passam ou que tem relação com museus brasileiros e com personagens de museus brasileiros que habitaram museus brasileiros e depois o segundo livro com a mesma narradora a narradora como eu falei pra vocês ela ficou um pouco né tam tam na queda das ideias e foi levada pelos pais pra poder viajar pra poder ver se né se melhorava um pouco das ideias e ela tá visitando o Museu d'Orsay em Paris e lá ela vai ter contato com o realista que é o Gustavo Courbet que fez aquele quadro A Origem do Mundo e ela vai narrar pra mãe dela a história de outro realista mas no caso um realista brasileiro que é o José Ferraz de Ameida Júnior então foi aí que eu escrevi O Me Dá Trama né que é um outro não vou falar sobre ele aqui mas que é é um livro que também narra um pouco da história do próprio Museu d'Orsay mas também do Museu Paulista né onde também tem várias obras do José Ferraz de Ameida Júnior também é citada aqui na Coteca de São Paulo que é recheada de obras do José Ferraz de Ameida Júnior né Ameida Júnior que tem uma história trágica esse aqui é um livro que toca bastante na questão do feminismo né então por enquanto dessa minha ideia de fazer uma coleção de livros que eu dou o nome de histórias poéticas dos museus por enquanto eu tenho A Mulher e a Casa e O Me Dá Trama eu ainda quero fazer mais um pelo menos mais um para fazer uma trilogia que se passa no museu de Itaipu aquele de Niterói que eu falei para vocês que eu também escrevi um daqueles livros da coleção Museus do Ibram então é isso eu espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem entrar em contato comigo eu por enquanto estou de licença maternidade né mas mesmo assim vou deixar o meu o meu e-mail aqui de trabalho eu tenho um canal no Youtube onde eu falo dessas coisas e muitas outras coisas e é isso eu espero que vocês tenham gostado eu espero que eu tenha atendido ao pedido que me foi feito